Pedro Neudo, consultor de empresas. O senhor acha que essa questão da Petrobras pode prejudicar a imagem no Brasil? Eu acho que a Petrobras, como a maior empresa brasileira, tem que ser muito bem cuidada, porque ela representa, de fato, a imagem do nosso país lá fora. E não é só uma questão de imagem, é uma questão também de representar a capacidade de investimento do país e, portanto, é algo que tem que ser investigado e esclarecido para que não se repita e para que não se transforme em algo que manche a nossa imagem. O senhor acha que a presidente sabia mesmo dessa confusão toda? Ela foi parte do conselho da Petrobras, foi ministra das Minas Energia, chefe da Casa Civil? Eu penso que não, porque coisas como essa, quando acontecem, acontecem no nível operacional sem que os conselheiros verdadeiramente tomem conhecimento. O senhor trabalhou com Dilma, o senhor confia nela? Eu confio sim, confio muito.